Se não bater com a sua energia, faça uma consulta particular. Segue a gente nas redes sociais, basta escrever Enigma do Oriente em toda a rede social que você vai encontrar o nosso perfil, ok? Canal Enigma do Oriente. Graças a Deus está tudo dando muito certo. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho, o pessoal gosta bastante do nosso trabalho. E é isso, gente. É o canal que mais cresce. E é legal também você ajudar o próximo, você compartilhar o vídeo. Com isso, você está ajudando e você vai ser ajudado. Porque tudo que você faz para ajudar o próximo, o universo traz para você, entendeu? É simples assim, gente. Bom, vamos lá. Sentimentos e pensamentos e atitudes dessa pessoa por você. Mentaliza aí a pessoa. Vou fazer três notinhos aonde você vai escolher um desses três, entendeu? Todos com a sua energia. É uma forma que eu tenho aqui de ajudar todo mundo. Se inscreva no canal, tá? Compartilha o vídeo. Ah, e lembramos também que aqui no YouTube sempre tem simpatia diária para você, tá? Simpatia diária. Vou voltar, vou botar mais vídeos de simpatias aí. E é isso. Bom, os montinhos estão feitos, gente. Pensamento, sentimentos e atitudes da pessoa por você no dia de hoje. Montinho 1, pedra azul, montinho 2, pedrinha vermelha e o montinho 3, pedrinha verde. Faça a sua escolha. Mentaliza o montinho, tá, gente? Mentaliza o monte que você quer. Eu vou dar segmento para o vídeo não ficar comprido, tá? E pode fazer a sua escolha. Vou começar aqui para quem escolheu a opção azul, tá? Montinho número 1. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos ver? Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. O que ela sente por você. E qual vai ser... Opa! E qual vai ser a atitude dela por você. O que ela vai fazer. Esse é o canal Enigma do Oriente, gente. Pensamentos, sentimentos e atitude. Bom, para quem escolheu a opção número 1, gente. A opção número 1. O que essa pessoa pensou de você. Bom, essa pessoa, ela pensa, tá? Em te surpreender, tá? Essa pessoa, ela pensa em... Numa forma de te provocar, de mexer com você. Por quê? Ela quer chamar a sua atenção. Essa pessoa está determinada, determinada a lutar por esse amor. Pelo que ela sente por você, tá? Essa pessoa está determinada a ficar com você. É uma pessoa que ela vai agir no racional. É uma pessoa fria, tá? Mas é uma pessoa que ela sabe o que quer. Entendeu? E ela vai lutar para realizar o que ela quer. Essa pessoa tem... Ela tem bastante sentimento por você. Provavelmente alguma coisa, algum ciclo terminou na vida dessa pessoa, tá? E ela está querendo um novo ciclo com você. E ela pensa nisso. Vamos ver o sentimento dela. Qual o sentimento dela em relação a você? Essa pessoa, provavelmente ela se afastou de você. Por quê? Ela está com medo do que ela está sentindo por você, tá? Então, essa pessoa, mesmo sentindo amor, mesmo gostando de você, eu vejo que ela se afastou de você. Por quê? Ela está com muito medo, tá? Ela está agindo no mental. O lado racional dela, tá? Então, o que acontece? O coração e a mente não estão de acordo. Ela ama você, mas a cabeça dela faz ela ficar sem saber o que fazer. Ela está com medo. Mesmo sabendo que você é uma pessoa perfeita para ter uma enrolação. Ela entende que você tem todas as qualidades que ela quer, tá? Ela sabe que você está no caminho dela, ela sente. Ela sente que há uma oportunidade única na vida dela, você, tá? Só que ela está muito no racional. Aqui, gente, na verdade, ela vai esperar, tá? Ela está precisando de um tempo para ela mesma, para ela encontrar o melhor caminho para ela. O que ela vai fazer? O que ela vai fazer em relação a você, gente? Bom, ela está com o trauma do passado. Essa pessoa, gente, ela está terminando uma relação. Pronto. É isso que está acontecendo. Essa pessoa, ela precisa curar o coração dela para começar alguma coisa nova com você, tá? Porque ela vai vir de coração curada, ela vai vir pura para você, entendeu? Da forma que está, se ela chegar próximo a você, ela vai acabar descontando tudo em você, tá? E a ação dela, ela vai curar o coração dela, tá? Ela vai se movimentar. Provavelmente ela vai estar distante de você, mas ela vai te encontrar. Ela quer um compromisso com você, mas ela precisa, ela precisa curar o coração dela de alguma coisa relacionada ao passado dela. Eu vejo essa pessoa que ela está terminando, que ela está se separando. É um período de transição. Ela vai se separar dessa pessoa, tá? Ela vai se afastar dessa pessoa para poder ir até você. Possivelmente é um triângulo amoroso isso aí, tá, gente? Ela está largando essa pessoa para ficar com você. Por quê? Ela quer celebrar com você. Ela quer ser só a sua ou seu, entendeu? Só que ela tem que curar o coração dela. Porque essa pessoa foi muito enganada, tá? E hoje ela quer mudar tudo na vida dela. Bom, muito positivo para quem escolheu a opção número 1, tá? Gostei bastante. Para quem escolheu a opção número 2, a pedrinha vermelha. Vamos ver. Pensamento dessa pessoa e o sentimento e a atitude dessa pessoa. Lembrando, se não combinar com você essa tiragem, faça uma consulta particular. WhatsApp 21 98 773 8386. Bom, aqui na opção 2, pedrinha vermelha. Qual o sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje? O que essa pessoa pensou, tá? Se a pessoa, ela pensa, ela... Vocês, na verdade, vocês têm uma conexão de pensamento, tá? Essa pessoa, a verdade está vindo à luz. Hoje ela está entendendo a sua importância na vida dela. E por ela entender isso, ela está movida pelo desejo. Ela vai se entregar a você. Por que eu vejo que ela vai se entregar a você, gente? Porque essa pessoa, ela vai querer uma mudança na vida dela em total, entendeu? Ela está com o coração partido e você surgiu na vida dela para trazer a mudança que ela tanto espera. E ela está com muita paixão. O pensamento dela é um pensamento de uma pessoa apaixonada por você. Qual o sentimento dela? Bom, aqui saiu a morte. O que a morte significa? Ela terminou um ciclo para começar um novo. Realmente está muito parecida com a 2, tá, gente? Surreal. Você é um novo início para essa pessoa, tá? Essa pessoa, ela vai começar alguma coisa com você. Ela quer muito ter um encontro íntimo com você. Você é o sonho realizado dela. Você é a satisfação amorosa da vida dessa pessoa, tá? E ela vai se apoiar em você nesse momento. Aqui está muito claro para isso. Por quê? Ela precisa do seu apoio porque ela está em sofrimento. Ela está triste. E você é o equilíbrio dessa pessoa, tá bom? E através de você, essa pessoa vai conseguir mudar a vida dela. Porque ela tem sentimento por você e você vai poder ajudá-la. O que ela vai fazer, tá? Bom, essa pessoa, ela acredita nos seus sentimentos e na possibilidade de dar certo com você. Ela não vai desistir de você. Ela vai marcar algum encontro com você. Ela vai até você. Pode acreditar nisso, tá? Essa pessoa também, ela manda te dizer o quê? Ela manda dizer que ela não vai mais mentir nem omitir nada de você. Ela quer um relacionamento... Ela não vai mais proporcionar um relacionamento desigual. Parece que você se dava mais do que ela. Então, o que acontece? Agora ela vai igualar as coisas. O relacionamento vai ficar equilibrado. Essa pessoa tem muita atração física por você. Ela acha você uma pessoa maravilhosa. A química sexual é muito boa. Se vocês nunca tiveram nada, ela te idealiza muito na cama, tá, gente? E, apesar... Para formalizar esse relacionamento de vocês, Essa pessoa, ela entende que você oferta uma estabilidade a ela que ela nunca teve na vida, tá? E ela agiu com alguma maturidade algumas vezes com você, mas agora ela vai compensar tudo isso, tá? Eu vejo aqui momentos maravilhosos para vocês, entendeu? Eu vejo vocês aqui vivenciando momentos de amor com muita estabilidade. Agora, não é uma coisa tão rápida, tá, gente? Vai demorar um pouquinho. Mas vai acontecer. A opção número 3. Para quem escolheu a opção número 3 aqui, tá? Pensamento dessa pessoa por você. Sentimento dessa pessoa por você. Vamos ver o sentimento dessa pessoa por você. Opa! E agora, a ação dessa pessoa. O que essa pessoa vai fazer em relação a você. Tem uma carta extra aqui. Bom, qual o pensamento dessa pessoa com você? Essa pessoa, gente, ela entende no pensamento dela que você é um presente de Deus, tá? Que você é um amor de outra vida, que vocês já se conhecem. Ela vê em você o renascimento do amor. Essa pessoa está muito encantada com você, tá? Ela acredita que vocês vão ter um amor verdadeiro, uma paixão muito forte. Aqui é o início ou o reinício, tá? Se você nunca teve nada com ela, é o início de um relacionamento. Se você já teve, é um renascimento, é uma reconciliação muito boa. Por que muito boa? Porque eu vejo aqui vocês celebrando muito, muito essa relação de vocês. É uma estabilidade maravilhosa. E eu vejo vocês fazendo planos. Planos para a felicidade total de vocês, tá? Então, eu vejo aqui fertilidade. Eu vejo aqui o êxito do amor. Parabéns, o pensamento dessa pessoa por você é um pensamento maravilhoso, gente. Qual o sentimento dessa pessoa? Bom, o sentimento dessa pessoa é o sentimento de uma pessoa que, em certo momento, ela teve muita dúvida, muita dúvida sobre você. Parece que ela não tinha uma visão tão clara do que você realmente queria. Hoje isso mudou, gente. Hoje essa pessoa te enxerga de uma forma diferente. Essa pessoa enxerga que você é uma pessoa que se dedica à relação. É uma pessoa que sempre estava ali, querendo equilibrar as coisas, equilibrar o emocional. Ela entende que você é uma pessoa para dar... É uma estabilidade para ela, para uma pessoa que pode ajudar ela, que ela pode ter esperança de vencer os obstáculos. Ela entende que você é uma pessoa que pode dar uma base para ela, onde ela pode curar o coração dela, tá? E viver uma vida maravilhosa com você. Está muito, muito positivo aqui. E o que essa pessoa vai fazer? O que essa pessoa pretende fazer em relação a você? Essa pessoa, ela vai querer um recomeço com você ou um início, porém, um pouco demorado. Mas ela entende que é o momento da colheita. O que é isso? Ela plantou e agora ela vai colher o relacionamento com você. Ela sabe que está no caminho certo e sabe que você é uma pessoa que ela não pode deixar passar. Senão ela vai sentir muita falta. Mas, infelizmente, essa pessoa é uma pessoa que tem muitos medos na vida dela, tá? Essa pessoa provavelmente tem trauma de alguma situação. Mas essa pessoa, ela vai se equilibrar, gente. Ela vai se equilibrar. Ela vai deixar de ser imatura, entendeu? Essa pessoa, ela já tem apego a você. E ela não vai deixar você passar. Eu vejo movimentação favorável por relacionamento de vocês. Só que, repito, não vai ser uma coisa rápida, porque essa pessoa está curando o coração dela. Mas está muito positiva. Essa pessoa tem sentimento por você e ela vai te dar notícia sim. Pode esperar que essa pessoa está nos seus caminhos. Bom, lembrando, se não combinou com você, faça uma tiragem particular. O WhatsApp é 2198-773-8386.